Música Olha só, a polícia está investigando um incêndio em Itapé hoje de madrugada. Uma casa pegou fogo e uma mulher morreu carbonizada. Dona Rosângela Ramos, de 66 anos, morava nesta casa, na rua Paulo Nunes, bem no centro de Itapé. Hoje à tarde, a casa estava isolada porque o que sobrou do telhado ameaça cair. O incêndio só não chegou à cozinha, mas destruiu a maior parte da casa. Dona Rosângela estava dormindo na hora em que o fogo começou. Segundo a perícia, a dona Rosângela morreu na cama. O telhado desabou em cima dela. Moradores de Itapé ficaram tristes com essa tragédia. Lamentável, que era uma menina benquista de todo mundo. Ela era uma pessoa muito querida. Eu fico triste e lamento muito essa tragédia. Vivia sozinha, mas tinha gente que zelava dela, assia e tudo. Mas ela gostava sempre de ficar sozinha. Então a gente lamenta a perda dela. O corpo de dona Rosângela permanece no departamento de polícia técnica de Itabuna. E segundo parentes dela, a previsão inicial do DPT é que ele só será liberado na próxima terça-feira. O motivo da demora é que o corpo dela ficou irreconhecível. Se for possível fazer a identificação oficial por meio da arcada dentária, o corpo será liberado na semana que vem. Se não, somente por meio de um teste de DNA, o que é bem mais demorado. Hoje à tarde, os peritos voltaram à casa de dona Rosângela para continuar a investigação sobre as causas do incêndio. A filha de dona Rosângela e outros parentes acompanharam o trabalho, mas abalados, ninguém quis gravar a entrevista.